A gente do projeto são as bibliotecas itinerantes, querendo trazer a arte dos grandes centros para os meios mais pequenos. A exposição nasce a partir da obra de Paulo Arrego, O Tempo Passado e Presente, que retrata uma série de outras peças de várias galerias. Bom, hoje efetivamente temos a oportunidade de inaugurar aqui uma exposição em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, mais concretamente com o Museu Gulbenkian, também numa parceria estabelecida com vários municípios do interior, que é importante dizê-lo, numa perspectiva de descentralização sob o ponto de vista cultural, que acontece hoje, e que mostra que também é possível grandes entidades culturais localizadas no litoral terem aqui um papel ativo na dinamização dos territórios do interior, mesmo na vertente cultural, que é o que acontece aqui hoje. E esta parceria pode ser, de facto, o início de um processo mais longo de trabalho em parceria, de trabalho em cooperação, através não só da Gulbenkian, mas de outros municípios também estão ligados a esta vertente cultural, e que hoje se associaram, e quem sabe amanhã associar-se a outros, e a rede continuará e será fortalecida. É um projeto piloto, essencialmente. Nós queríamos participar de muitos lugares em todo o país, e decidimos fazer um primeiro projeto piloto com seis lugares. E este lugar, Berganza e o Miguel Torga Centro em Sabrosa, estão abençando hoje. E depois temos Portimao, e depois temos Castelbranco, e depois temos Sins, e depois Tavira. E vai durar apenas mais um ano. Eu acho que foi um desejo, por muitas pessoas, por parte, de partenções nas regiões, mas também no Gulbenkian. E eu acho que, porque eu vim da Britaia, e eu tive essa experiência de trabalhar no Tate, e uma série de projetos descentralizados, trabalhando com diferentes lugares em torno da Britaia, eu pensei, mesmo quando eu estava fazendo minha primeira entrevista para o Gulbenkian, eu pensei, esta é uma chance de tentar pensar sobre como usar a coleção mais ampla em Portugal. Bom, eu acho que a parte inovativa do nosso projeto, realmente, foi não para dizer as pessoas o que fazer, mas para convidá-los a vir e olhar para as reservas, e para fazer a própria seleção. Então, o curador aqui, Jorge, ele escolheu isso, nós não escolhemos, ele fez a escolha. E foi o mesmo em cada lugar, eles fizeram uma escolha. Este é um projeto que começou a ser delineado há um ano com a Fundação Carlos Gulbenkian, aliás, isto foi um convite da Fundação a seis museus fora de Lisboa, para este projeto, para integrar este projeto, que tem na Génese, precisamente, as bibliotecas itinerantes, as emblemáticas bibliotecas itinerantes, e que desta vez é com obras de arte. O projeto é muito inovador, não só por envolver ou por trazer a coleção fora de portas do Museu Gulbenkian, aliás, das duas coleções, a coleção moderna e a coleção do fundador, mas também porque abriram a coleção a curadores de fora. Portanto, é feita com um olhar, é um olhar exterior ao habitual do Museu Gulbenkian. E, portanto, tivemos, de algum modo, uma grande liberdade de escolha nos projetos, para trazer, obviamente, cada um aos seus museus. Esta exposição em Bragança, ela funciona em simultâneo com o espaço Miguel Torga, e, depois, irá a Castelo Branco. O corpo e a paisagem são os temas escolhidos para abordar nesta galeria, contando com uma diversidade de obras. Aqui, para Bragança, as obras foram, entre uma grande diversidade, obviamente, que havia de possibilidades, optei por escolher dois temas que são fundamentais na arte, que são o corpo e a paisagem. Daí que a grande maioria das obras tenham a ver com esta ideia. Sejam elas pintura, fotografia, desenho, escultura, está sempre relacionado, de algum modo, com este tema, que, ao mesmo tempo, já agora, criam-se aqui relações, algumas surpreendentes, outras estranhas, ou cruzando obras de épocas diferentes, porque o projeto tinha a ver com esta questão do Crossing Cultures, Crossing Times, e, portanto, temos aqui obras de vários países, de várias proveniências, de vários períodos, e daí esta relação entre esta diversidade de trabalhos. A questão da paisagem, obviamente, que é algo absolutamente fantástico para ser trabalhado aqui no nosso território. Ainda por cima, se olharmos agora para aquilo que é a nossa paisagem, é, digamos, de uma forma absolutamente fantástica, com imensas cores, um colorido fabuloso, verificamos que esta também é uma temática extremamente relevante. A questão do corpo, obviamente, está sempre ligada a tudo aquilo que são as representações, neste caso particular, através das máscaras, ou de outras formas de manifestação cultural que acontecem, e, obviamente, que tudo está avidamente interligado e faz todo sentido aqui no nosso espaço. Até 17 de março, o percurso pelas coleções do Museu Gulbenkian vai estar aberto ao público no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança, e, em simultâneo, no Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta.